E olha o projeto Manguesal com foco na biodiversidade da Lagoa Rodrigo de Freitas na zona sul aqui do Rio completa 35 anos e a celebração teve plantio de espécies de restinga e também um convidado muito especial Vamos ver na reportagem do Adson Ramos Nem sempre o carioca cuidou de um dos seus principais cartões postais Hoje em dia a Lagoa realmente é um espaço onde as pessoas descobriram num momento crítico Mas é um lugar que estão conservando, a gente vê essa revitalização, não vê realmente mais essa mortandade que era frequente na década de 90 Mas há 35 anos o morador da cidade decidiu não só se preocupar, mas agir O biólogo Mário Moscatelli começou o projeto Manguesal em defesa da biodiversidade da Lagoa Rodrigo de Freitas Esses 35 anos do projeto Manguesal da Lagoa mostram que ecossistemas historicamente degradados podem ser recuperados Se recuperamos a Lagoa, poderemos recuperar a Baía de Guarabara, Baía de Sepetibo, Sistema Lagunar de Jacarepaguá Sociedade, iniciativa privada e vontade política Essa é a receita perfeita para o sucesso A qualidade da água tem melhorado nos últimos anos com o retorno de espécies que estavam desaparecidas A transformação é fruto de uma série de medidas Entre elas, a reforma de três elevatórias de esgoto ao redor do espelho d'água Algumas partes da Lagoa estão passando por um processo de naturalização Em setembro, os trabalhos começaram neste trecho aqui no Parque dos Patins A área de mais de mil metros quadrados deve ser devolvida à natureza até o fim do mês Qualquer movimento em prol dessa convivência mais saudável entre seres humanos e natureza é muito bem-vindo A gente só tem a ganhar Para celebrar os 35 anos do projeto manguezal, teve plantio de espécies de restinga A comemoração contou com um convidado especial, Geraldão Acapivara Essa turma do Morro do Salgueiro veio visitar a Lagoa nessa data tão especial e amou o passeio O que vocês estão achando da Lagoa? Aqui é muito legal, a gente viu muitas coisas divertidas A gente brincou, fizemos um monte de coisa, vimos pássaros, vimos peixes, vimos um monte de coisa Viva a Lagoa!